E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá sensacional porque hoje nós vamos fazer mais uma aquisição aqui topzera demais Porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, deixa nos comentários quem já viu o suvaco de cobra Se você já viu o suvaco de cobra não precisa dar like, mas se você ainda não viu, brota no like e compartilha o vídeo porque é topzera demais, tá? Eu já vi suvaco de cobra hein moleque, olha isso aqui cara, olha isso aqui ó, oferta de visual moleque Olha o precinho que veio pra gente, um deus antigo que virou um tubarão moleque Ó rapaz, isso aqui era pra ser com letra maiúscula hein, ó era pra ser com letra maiúscula tá, mas tá maneiro Balde, balde, vamos lá galera, é nosso parceiro Uh, 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 comemora, tá aqui ó, equipado, ó tubarão é, agora não é mais joia, é outro tubarão moleque, outro tubarão Beleza? Vamos fazer a gameplayzinha de 10 minutos aqui, em qual oceano galera, em qual oceano? Nesse aqui cara, nesse aqui ó, será? A gente consegue fazer uma paradinha aqui ó? Não, mas aqui é 4 minutos só, tá? Aqui é 4 minutos só Vamos aqui no pacífico moleque, vamos no pacífico aqui, não quero saber de competição, não quero saber de nada Eu só quero ver o visual dessa criatura aqui, moleque Vai brotando lá, que vocês pediram o hangry, então tá aí, hangry no jogo aí rapaziada Vamos que vamos que o couro vai comer, a cobra vai fumar Tô pensando em trazer uns outros jogos aí de tubarão aí rapaziada Vocês vão deixando nos comentários aí, tá? Beleza, show de bola, pera aí, bora moleque, vambora, vambora Solta logo o raiozão boladão, encheu, solta o raio Solta o raio pra gente poder pegar todo mundo galera, pegar todo mundo aqui ó, beleza Letra G aqui, é tudo nosso moleque É tudo nosso Boa parceiro, boa Isso aí ó, vambora, vambora Pega todo mundo aí galera, pega todo mundo aí Opa, joga o raiozão boladão Porque já deu a febrona de ouro Já deu a febrona de ouro no visual novo dele Meu Deus do céu, que visual lindo Cara, tá topzera demais cara, topzera demais esse visual Mas tá maneiro, pega os bombons aí Show, show Isso garoto, isso aí ó Vamos que vamos cara, vamos que vamos que a cobra vai fumar aqui Opa, já completou galera, já completou aqui hein Completou de novo aqui, beleza Pega, ataca fogo em todo mundo, mete esse laser aqui do mal aqui ó Tem uns peixinhos aqui galera, tem uns peixinhos aqui ó Eu não peguei eles tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô moleque, pega Isso aí ó, veio uma bombinha aqui Eu vi que tinha uma paradinha aqui Se a gente estoura essa parada aqui galera Não, não estouramos porque eu fui errado cara Não fui rápido ali né Aí não teve como estourar Tubarão deu mole, foi molenga aqui de boa Mas tá maneiro, vambora Pega aí ó, essa rebomba aqui a gente pega de boa Beleza, show Pega aí ó, explora Tubarino Tubarão não é Tubarino mole O coisa não viu nada ali o Caralho esqueci Submarino rapaziada Submarino não viu nada malandro Não viu nada Rapaz O laser dele é impressionante O bom É que é rápido né cara Rapidinho o O laser dele brota né galera Rapidinho Opa subimos de nível Subimos de nível Beleza, show Isso aí ó Aparece as bombas aí ó Aparece as bombas aí pro tubo Vai te explodir seus putos Safados Pega o baúzão boladão Pega o baúzão boladão Boa trevão Boa trevão Opa Vamos pegar aqui ó Vamos pegar aqui ó Boa Pega geral Quebramos aqui Tá maneiro Opa Show Explode a bomba daqui ó galera Explode a bomba daqui ó Febre de ouro aqui ó Passamos aqui pro torcetor aqui Bolada aqui A rebomba é nossa né Ih Moleque Vamos lá Vamos cara Aí o jogo é papiseira de mar né galera Por que que eu não trago mais vezes Fala aí pro tubo Por que que o tubo não traz mais vezes Pergunta aí pra ele Pergunta Tubo é vacilão rapaz Você não faz ideia como se tubo é vacilão Beleza Eu ia morrer aqui galera Eu ia morrer aqui Mas eu tive que fazer essa parada aí né Eu tive que fazer essa parada aí Beleza Opa Voltei pra cá Pega aí ó Que aqui tem bomba galera Que tem bomba Pega eles aí ó Opa Cachotinha aqui ó Cachotinha aqui Cai na bomba galera Cai na bomba Mas já tive o poderzão aqui Que senão eu ia morrer galera Senão eu ia morrer Tive que ativar o poderzão aqui Febre de ouro Boa garoto Boa Vamos lá Queima todo mundo aí Queima todo mundo aí Sobe aí ó Caraca aí Sinistra hein galera Mega febre Que isso moleque Mega febre Aí sim malandro Aí sim Vambora moleque Taca fogo em todo mundo Vamos passando pro lado de lá galera Vamos passando pro lado de lá Porque é mega febre né malandro A gente pode terminar a mega febre aqui cara Não tem como cara Não tem como Tem que passar a mega febre pro lado de cá Acabou cara Mega febre Brincadeira mano Pega todo mundo aí Pega esses gordões aí ó Boa parceiro Boa Destrói essa bomba aí ó Ih malandro Destruí tudo cara Destruí tudo Caraca aí Muito top cara Eu acho que o jogo Tinha que trazer mais atualizações Assim Demora muito atualizações né cara Aí o tubarão fica full Desanima um pouco cara Tem que vir mais atualizações Vários tubarões aí Será uma vez por mês né cara Um tubarão novo Não ia ser da hora Deixa aí nos comentários aí cara Deixa aí nos comentários O que vocês acham E vamos que vamos tá Vamos que vamos Que o coru vai comer Uh 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 Olha o estrago do tuba Malandro Olha isso Opa Ai 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 É ali não Ali não Beleza Joguei ele pra lá Isso Isso aí moleque Isso aí ó Fiz o ó Explodir uma bomba ali Eu fiz esse submarino Explodindo a bomba cara Tá vendo aí Isso garoto Isso aí ó Isso aí é o coro Rapaziada Se vocês não viram Eu postei um vídeo mais cedo aí Pegando aquele tubarão Do Evolution Line galera Aquela criatura boladona Ah dei mole Não era pra me ter vindo aqui Mas já que eu vim aqui A gente pega aqui tudo aqui ó Uh Moleque Febrita Acabou 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 A mamata Pega esse Puta aqui Opa Caraca malandro Aí é direto Cara Se tu souber jogar com ele Tu brinca galera Tu brinca Tu brinca demais Cara Porque é direto Cara O poder dele sobe muito rápido Cara Muito rápido mesmo Olha isso Já tô com o poder dele aí ó Subimos de nível aí ó Explodir as bombas todinhas Aqui ó Febre de ouro aqui ó Beleza Vamos lá destruir todo mundo aqui ó Ó ó Subimos aqui ó Destrói todo mundo pra cá Que aqui vai acabar a febre de ouro aqui ó Tá vendo Acabou a febre de ouro E a gente vai cair aqui E vamos pegar aqui a febre de ouro aqui ó Ó ó Ó Ó Pega todo mundo aí galera Pega todo mundo aí ó Beleza Show Show de bola Ó ó Não falei pra vocês que eu ia pegar Cara não peguei 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 a febre de ouro aqui ó Taca fogo em todo mundo aqui galera Taca fogo em todo mundo aqui ó Hihihihi Foi brincadeira de neném isso aqui mano Foi brincadeira de neném Pegamos aí o puta ali ó Ó ó Ó Pega ali ó Que a parada tá enchendo aqui A vida tá enchendo Beleza Show Show de bola Enche aqui ó Pega aqui ó Encheu Destrói esse bombom aqui ó Já destruímos aqui Vamos dar a volta aqui de novo galera Vamos dar a volta Porque Ih apa Aqui nós já limpamos tudo aqui ó Ih caí Puts grilo moleque Que mole Vamos mais uma vez aqui galera Vamos mais uma vez aqui ó Dei muito mole aqui cara Muito mole mesmo Vambora 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 Tem uma letra aqui ó Tá vendo Nem vi essa letra aqui hein Beleza Show Show de bola Ó Pega aí ó Vamos subir galera Vamos subir aqui ó Vamos subir galera Vamos subir Vamos subir Jogando ó Vamos esvaziar aqui o Nosso propulsor né galera Ih Pega os ourinhos galera Pega os ourinhos Beleza ó Ó Ó moleque Destrói Tá aí a gema que eu gastei Já consegui ela Beleza Show Pega Pega o jet ski Pega o jet ski moleque Pega o jet ski Porque não vai fazer Maldade aqui na nossa praia não Querer tirar uma da nossa praia Tá louco rapaziada Tá louco Aqui é nosso oceano moleque Ih Cai na bomba Cai na bomba Beleza Show de bola Isso aí ó moleque Isso aí ó Boa Caraca a gente tritura muito fácil esse submarino Na verdade é tudo cara Se você jogar direitinho Com calma Sem pressa Você consegue muita pontuação Porque Quando ele tiver morrendo ó A vida dele já vai ó A vida dele já vai aqui Enche aqui Você vai de boa aqui ó Suave na nave Destrói geral aqui ó É moleque Ó Ó Já acabou Acabou Vamos ver aqui ó Já ó Já tá quase enchendo Tá vendo Já tá quase enchendo Ó Já encheu Ó Já encheu Tá vendo aí ó Pega o policial Pega o policial Boa Isso aí ó Destrói todo mundo aqui ó Destrói todo mundo aqui ó Passamos aqui por cima aqui ó Tá bonito Eu vou cair no vulcão Eu vou cair no vulcão Opa Eu vou cair no vulcão aqui galera Vou cair no vulcão aqui ó Já vou cair como Já vou cair como Armado no samurai Malandro Armado no samurai Moleque Ih rapa Ouro pra caraca aqui Malandro Eu não vi Viu Viu qual é o detalhe da parada aqui Rapaziada Tô morrendo hein galera Não Tô não Tô não Tô morrendo não Tô morrendo não Tô é destruindo todo mundo Caraca aí Essa parada aqui Não sei se dá um poder maior pra ele Mas eu tô sentindo diferença aqui cara Não sei se o tubarão tá ficando habilidoso né moleque Ih rapa Caí aqui Caí aqui hein Enche parceiro Enche Porque o couro vai comer hein Letra H Isso aí Eu não tô procurando Letra Não tô procurando nada Letra U Ih moleque Quase ficando gigante hein galera Opa Mega febre Mega febre Agora tu desce Tuba Desce com ódio Desce porque a gente precisa pegar alguma coisa aqui hein Boa garoto Boa parceiro Uh 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 Caraca É a destruição malandro É a destruição geral aqui ó Ó Acabou Caraca Sai Travou aqui moleque Quebrei Saí Saí aqui ó Pega tudo aí ó Beleza Churibola Mata tudo Ah já era Cai na bomba galera As vezes você fica muito na adrenalina aqui Você não vê cara Não vê Então rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí O vídeo de hoje é isso daí Nossa fantasia Ele tá chegando no nível Vamos ver se ele chega no nível 8 Chegou no nível 8 Vamos ver Caraca Será que é nível 9 rapaziada Quase nível 9 Então brota aquele like Postei vídeo mais cedo aí Tamo junto Um abração Fui Tchau